É a final também? Você é a final? Eu achei que você era o que passou. Não, mas acho que tá jogando pra área 1 da 2. Você é da 2, né? Aí vai fazer uma final que era da minha área mesmo, que é ele. E acho depois você. Você acabou de sair? Eu não sei como é que tá. Tem que olhar na TV lá, qual é a ordem. É? Isso! Isso! Boa! Segura! Segura! 2 pontos! Vamos passar agora! Vamos! Vamos passar agora! Postura, Vinícius! Olha o braço! Traz esse braço pra cima! Calice pra cima, Vinícius! A postura aí! Vamos abrir o pé ao pontinho ali! Balança aí, Vinícius! Balança! Balança! Aí, balança que ele vai! Aí, aí! Olha o puto pelo pra dentro! Balança aí! Boa! Olha o teu escutubelo, hein, Vinícius! Leveu pra dentro! Leveu pra dentro! Leveu pra dentro! Vamos! Braça a cara dele! Vai! Pessoal! 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 Tá quase indo! Vai! Vai! Aê! Passou! Já passou! Pessoal! Boa! Vamos! De novo, Vinícius! De novo! De novo! Isso... Isso... Vamos! Um dois, Vinícius! De um lado pro outro! Vamos, Vinícius! Tá ganhando! Coisa grande! Boa tarde! Vamos lá! Cantando! Pessoal! P ai! Puta o padrão dele pro chão! Pra mão esquerda! Denona o quadinho dele pro chão! Barra a cabeça pro outro lado! Isso com o lá! Começa pro outro lado! Cabeça do outro lado! A cabeça dele! Do outro lado! Nas delegi! Issoooo! Boa! Cabeça do chão! Agora vai! Bata o braço! Bata o braço! Aêêêê! Fica aí! Pega no pé ali! Chega o pé dele, Guilherme, pra fazer isso porque ele tá passando! Volta! Volta lá, Guilherme! Vamos ter mais tempo nessa pegada ali, Guilherme! Foi muito rápido ali! Vamos passar! Vamos passar, vamos ganhar esses pontos! Isso, vamos botar isso aí no chão! Vai! Márcio! 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 Tá saindo? Já tá saindo! Vamos fazer o quê? Márcio! 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 Devagar! Márcio aí, Guilherme! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Três pontos, Guilherme! Controla mais a cara dele aí! Aí! Joga o cara dele pro outro lado! Vai! Pudê o seu ombro no queixo dele! Vai matando a cara dele aí que ele não vai poder ir! Mata a cara dele! Mata a cara dele! Vai virar! Vai virar! Vem lá no jogo! Vamos amassar aí! Vai amassando! Aí! Entra mais com a mão direita! Entra mais com a mão direita! Entra mais com a mão direita! Aí! Aí! Olha aí, olha o teu quadril alto, ele foi quadril alto, o outro não vai rodar Vai amassando ele devagar aí, amassa ele aí Amassa ele, problema dele, ele vai amassar devagar É isso aí Amassar de novo, vamos Olha o quadril alto O ministro é na fome Só como não pode fazer fome Olha o passagem aí É isso aí 4 quadril baixo 4 quadril baixo Colocou umas três portas Só controla aí Controla aí, quadril baixo Quadril baixo, Denis Quebra o quadril Quebra o quadril pra frente, vai O quadril alto Tem que apoiar depois de cima Ó Vamos montar aí se der Aí Mais quatro pontos Mais quatro pontos Mais quatro pontos Mais quatro pontos Fica aí, Denis Fica aí, Denis, tá ganhando Põe os ganchinhos Pressiona a barriga Fica aí, fica aí Perde não Não perde a posição não Põe os ganchinhos Bota os ganchinhos Põe pressão na barriga aí Ai Coi Controla a cabeça dele. Vai, vai. Boa. E-tab. Fica flex aí. Tá ganhando. Vai passando a pressão devagar. Aí. Vai devagar. Tá matando tempo ali. Go. Boa. Boa e vai. Boa e vai. Olha o quadril, ele vai te rodar pra lá. Aí, aí, aí. Fica aí, fica aí. Fica aí de novo. Mais três pontos. Mais três pontos. Boa. 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 Boa Obrigado. Vai mantendo aí. Deixa a gente puxar, fica aí. Pode ficar o tempo que você quiser aí. Deixa a gente puxar, deixa. Vai se calcante, vai se calcante, vai se calcante. Já vai se calcante. Já vai se calcante. Aí, boa. Vai pra cima de novo, se der. Vai se calcante. Aí, puxa a cola dele, puxa a cola. Puxa a cola. Volta de novo, volta de novo. Volta de novo. Volta quanto aí? Aêêê! Tem de novo. Hã? Vai ficando aí. Boa! 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 Obrigado.